Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, a graça que vem do céu, para que nós tenhamos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Eu peço a você que você pegue a sua Bíblia lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos de 17 a 26. Livro do Ato dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Disseram-lhes, ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, os sumos sacerdotes e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciãos de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere, não os encontraram e voltaram a informar. Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas. E no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e os chefes do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas, neste momento, alguém transmitiu-lhes esta notícia. Aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi, então, o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, O relato da prisão de alguns apóstolos do Senhor, mas também da libertação que aconteceu por intervenção de um anjo de Deus que os soltou da prisão. E depois de soltá-los, deu-lhes uma ordem. E de apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente se coloca na missão de levar a palavra de Deus, de levar o Senhor até as pessoas, a gente nunca pode se esquecer desta realidade que se abateu sobre os apóstolos, a perseguição. Vai se abater sobre você, talvez, as injúrias, as calúnias, as difamações, as mentiras. Talvez vão chegar ao ponto de inventar muitas coisas a teu respeito. Talvez vão chegar ao ponto de tentar te censurar. Talvez vão chegar ao ponto de tentar te prender, porque você simplesmente prega o Evangelho. Mas não é necessário temer. Não é necessário ficar receoso, porque o anjo do Senhor que libertou os apóstolos, também está junto daqueles que se colocam no caminho do discipulado do Senhor. E a ordem deste anjo é para que os discípulos voltem até o templo e ali anunciem tudo aquilo que é relacionado ao modo de viver, ou seja, a doutrina. Viver a fé significa viver de um modo diferente daquele modo que as pessoas que não têm fé vivem. Muita gente confunde as coisas, né? Acha que basta simplesmente dizer, eu tenho fé, eu acredito em Deus, e não mudarem nada o seu modo de viver. Mas a palavra do anjo é muito clara. Pregai ao povo as palavras desta vida, ou seja, desta forma de viver, deste modo de viver. Todos aqueles que acreditam em Deus vivem conforme aquilo que o Senhor os pede, ou seja, de acordo com a doutrina que está presente dentro da tradição da igreja, que está presente nas Sagradas Escrituras, vivem de modo diferente. Não vivem mais como as pessoas que não acreditam em Deus. Estão no mundo, mas não são do mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você quer de fato crescer na sua fé, viva conforme aquilo que sua fé pede, ou seja, viva buscando mais a Deus, mais as coisas do mundo. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E tudo aquilo que a gente precisa vai ser acrescentado. O Senhor não vai nos deixar passar por situações onde nós iremos nos derramar no chão, cair porque não temos a quem socorrer, não a quem pedir socorro. O Senhor sempre vai nos auxiliar. Creia nisto, creia nesta palavra, creia neste auxílio que vem de Deus. E principalmente, viva esta fé na prática, não só na teoria. Vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.